Há muitos anos passado, eu conheci um veinho, além de ser aleijado, ficou no mundo sozinho. Morava embaixo da ponte, e apareceu um cachorrinho, no mesmo triste destino, seguiram junto o caminho. O povo do lugarejo, o pobre velho ajudava, viveram assim muitos anos, quase esmola que ganhava. O cachorro e o veinho, só a noite ele voltava, dormia embaixo da ponte, a casa que os dois moravam. Um dia até madrugada, chovendo por todo lado, o cachorrinho latia, tão triste e desesperado. Parecia interpedir, pra salvar o pobre aleijado, mas o coitado sozinho, morreu nem cheio de abogado. No dia do seu enterro, eu vi muita gente chorar, só por ver o cachorrinho, seu caixão acompanhar. Foi o Ivan do pela estrada, no cemitério chegou. Em cima da teoria, o cachorrinho deitou, e deu um látido triste, o seu zóinho fechou. Acabou os dois amigos, e a morte não separou. Acabou os dois amigos, e a morte não separou.